Música Servidores da educação realizaram uma passeata pelas principais ruas do centro de Rio Branco. A categoria está em greve há quase um mês. Repórter Maria Eduarda acompanhou por a tela. Vestidos de preto, com balões, cartazes e carro de som, servidores da educação realizaram uma passeata na manhã de terça-feira no centro de Rio Branco. Os trabalhadores decidiram continuar fazendo movimento. Os profissionais continuam protestando por melhorias nas condições de trabalho. A greve dos professores da rede pública estadual está prestes a completar um mês. Segundo a categoria, o governo ainda não apresentou nenhuma proposta para as solicitações. Na última semana, o governador do Acre chegou a realizar uma coletiva de imprensa virtual com a secretária estadual de educação, Socorro Nery, para anunciar medidas que serão feitas em prol dos trabalhadores em educação. Entretanto, elas ainda não foram apresentadas à categoria. Esse governo apresentou uma proposta para a população, para o povo, mas não entregou aos sindicatos. Fez uma entrevista coletiva e falou 11 pontos, mas esses 11 pontos ainda não chegaram na mão dos sindicatos, ainda não convidaram os sindicatos para entregar e discutir. E também não tivemos oportunidade de apresentar para a categoria. Portanto, o movimento dos trabalhadores continua. Alcilene Gugel, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública do Estado, afirma que entre os pontos apresentados pelo governo, não foram atendidas as principais reivindicações feitas pela categoria. Porque, na verdade, os 11 pontos que o governo disse que atendeu são pautas que ele mesmo tinha retirado e está devolvendo. Por exemplo, a gratificação para o pessoal que trabalha no ensino especial. Há mais de 30 anos que quem trabalha com alunos portadores de deficiência tem uma gratificação. Ele tirou e agora está repondo. Como se isso fosse algum ganho inovador para a categoria, que na verdade não é. Se nós formos analisar ponto a ponto, a única coisa que ele disse que ia dar e que não deu e que agora disse que vai dar a partir do ano que vem é o auxílio alimentação. Não diz quem vai ter direito, nem diz qual é o valor. Os funcionários das escolas também aderiram à greve. Márcia Lima, diretora do departamento, ressalta que os trabalhadores não estão recebendo o salário adequado. São funcionários que têm formação, mas que têm sido massacrados com um piso miserável de 831 reais. Então isso não pode mais acontecer, a gente não aceita mais essa humilhação, esse desrespeito por parte do nosso governo. E a gente espera que ele documente essa proposta, entregue essa proposta. A suspensão da greve está condicionada a isso. A suspensão da greve está condicionada a isso.